Olá, meus amores, e aí tudo bem com vocês? Nossos quartos anos, queridos e amados quartos anos, com a enorme alegria que a gente recebe vocês no nosso canal para mais um momento, né, de aula aí, a gente que vem falando sobre o projeto Educação para a Vida, né, onde a gente tem algumas temáticas que tem como objetivo fazer com que vocês despertem, né, para que vocês possam construir aí o seu projeto de vida a partir da reflexão sobre algumas temáticas, certo? E hoje a gente vai falar sobre uma temática muito importante, que são os perigos, né, que a internet, ela pode trazer para a gente, né, vírus, golpes, vazamentos de dados são apenas alguns dos riscos que a internet pode trazer para a gente. Embora a maioria deles possam atingir qualquer indivíduo online, alguns são particularmente perniciosos, muito perigosos para crianças e adolescentes, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles, certo? Então vamos lá. Os perigos da internet. Observe esse vídeo. E aí 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 Nesse vídeo vocês puderam ver aí, né, a evolução, um pouquinho, né, da evolução tecnológica, Mas, para vocês, o que que é tecnologia? Será se a tecnologia sempre existiu? Será se a tecnologia está relacionada apenas aos computadores, da internet? Será se a tecnologia, ela começou a existir agora ou ela sempre existiu? Na verdade, a tecnologia sempre existiu. Quando o homem, lá no passado, os nossos ancestrais, o homem pegou uma pedra e ele poliu essa pedra, para a partir dessa pedra, né, ele conseguir cortar alguns objetos, né, utilizar como se fosse uma faca essa pedra, a gente pode dizer que ali houve uma tecnologia, houve um avanço, né, em relação à construção de um objeto que iria facilitar ali a vida daquela pessoa. E aí, conforme o tempo vai passando, novas tecnologias vão sendo criadas, né, o computador é uma tecnologia, a internet é um tipo de tecnologia, os celulares também fazem parte dessa evolução tecnológica. Então, a tecnologia, na verdade, ela sempre existiu. Agora, existiam tecnologias diferentes, né, que atendiam as necessidades, aspirações da época, né, a nossa época é outra. Você conhece ou já ouviu falar de meios de comunicação que não são mais produzidos atualmente e que foram substituídos por outros mais modernos? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que vocês já tenham visto alguns celulares mais antigos, ou o próprio telefone, né, telefone de fio, né, que a gente hoje utiliza o sem fio, que é o celular, e antes, antigamente, a gente só tinha o de fio, né? Dentre vários, os computadores mais antigos, né, que não tinha essa telinha LCD, tinha aquele fundo, né, veio, televisores eram da mesma forma. Então, acredito que vocês já tenham visto, né, ouvido falar de outros tipos de meios de comunicação que foram substituídos, né? Você já ouviu falar na palavra, né, ou na expressão inclusão e exclusão digital? Inclusão e exclusão digital, o que é incluir? Incluir é fazer com que o outro faça parte, né? E exclusão, nesse caso, é quando alguém não tem o mesmo acesso que os outros. Então, alguém está de fora, alguém está sendo excluso ali. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é inclusão e exclusão digital, certo? De que forma a internet traz vantagens e desvantagens? Tem muitas vantagens em relação à internet, é um meio em que a gente pode, as pesquisas, né, são mais rápidas, as respostas a gente tem de forma imediata. Antigamente, quando a gente ia fazer uma pesquisa de escola, que a gente tinha que estar buscando livros, ia na biblioteca, pegava aquele tanto de livro e começava a folhear, folhear, procurando, né, a resposta para a nossa pesquisa, né? E hoje, não. Hoje, quando a gente quer saber o significado de uma expressão, quando a gente quer saber o significado de uma palavra, ou então conhecer a história de alguém, né, ou de algo, né, a criação de um objeto, ou então, como se deu o primeiro encontro dos portugueses com a população brasileira, que na época eram as populações indígenas, tudo isso tem como a gente ter de forma rápida através de uma pesquisa na internet. Então, a internet traz muitas vantagens para a gente, né, além disso, também, as redes sociais, que a gente pode interagir com outras pessoas, mas, quando ela traz vantagens, ela também traz algumas desvantagens, a gente vai falar sobre algumas delas. E essas desvantagens têm relação com os riscos que a gente tem com esse meio. As informações que circulam nas redes sociais são seguras? Tudo que tem na rede social é seguro? A gente pode estar passando aí para outras pessoas, porque se trata ali de informações seguras? Será, gente? E você já ouviu falar sobre fake news? Fake news, fake, falso, news, notícia, notícias falsas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu acredito que sim, principalmente durante essa pandemia, a gente viu muitas fake news, né? Então, se falou muito aí na mídia também sobre essas fake news. Você provavelmente já ficou, ou certamente já viu alguém ficando muito, muito irritado por causa de situações banais relacionadas à tecnologia, como, por exemplo, falta internet, né? Ixi, aí todo mundo ficou, nossa, irritado. Ah, estou sem internet, estou sem internet, né? E aí ficou bastante irritado. Então, e não só em relação a isso, a falta de energia também, aí eu não posso acessar um computador, né? Tudo isso aí pode deixar alguém bastante irritado. Uma situação banal, porém, que tem deixado pessoas irritadas. Uma simples experiência, como, por exemplo, a queda de energia elétrica ou um problema na conexão de rede e internet, proporciona à pessoa uma frustração que é imediata em qualquer pessoa, porque essas pessoas estão acostumadas com a vida urbana e se tornaram dependentes dos dispositivos eletrônicos. Por isso que essas pessoas, elas acabam ficando frustradas quando passam por situações semelhantes, certo? Esse tipo de reação é característico da civilização moderna, isto é, das sociedades que se desenvolveram a partir das revoluções científicas e tecnológicas. Antigamente não se tinha a internet, antigamente não se tinham computadores, o acesso à televisão também não era de todo mundo, né? Não era todo mundo que tinha acesso à TV. Então, esse tipo de situação não gerava nenhum tipo de frustração, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso, não vivenciaram essa época, né, que a gente está vivendo agora, onde há uma grande revolução científica tecnológica. A experiência de um cotidiano acelerado também se relaciona com a própria velocidade com a qual inventam artefatos tecnológicos e, na mesma medida, né, outros tantos desses artefatos se tornam aí obsoletos, né? Se tornam atrasados, as pessoas não querem mais utilizar. Por exemplo, antigamente a gente utilizava mais a carta, né? Nem todo mundo tinha um fax, por exemplo, naquela época. Então, a gente geralmente escrevia-se cartas e colocava no correio, demorava-se muito tempo para que fossem respondidas, né, porque levava um tempo até a pessoa receber essa carta, responder a carta, enviar outra carta de volta, né? Então, era bem complicado. Hoje, não. Hoje, a gente tem... Primeiro, começaram com os computadores, né, onde a gente tinha aí os e-mails. Hoje, a gente tem o aparelho celular, né, onde, neste aparelho celular, eu posso enviar o e-mail, eu posso utilizar as redes sociais, como é o caso do WhatsApp, né, como é o caso do Telegram. Eu posso fazer uma chamada de áudio, né, não precisa necessariamente eu ir até o local onde tinha antigamente um orelhão, ou então um telefone com fio. Hoje, em qualquer lugar, eu posso fazer isso, uma ligação através do meu celular. E nós fomos além disso, né? Hoje, a gente faz ligações de vídeo, né, que não se tinha antigamente. Imagine, uma pessoa em São Paulo, e a gente poder ver essa pessoa daqui que é algo que não existia antigamente, né? Então, conforme esse ritmo acelerado vai se acelerando, né, do cotidiano, conforme o tempo passa, mais acelerado vai ficando as nossas vidas, né? Vão sendo inventados artefatos tecnológicos que vão ajudar a gente aí durante esse processo, e outros se tornam obsoletos. Quem é hoje que utiliza aí o orelhão, né? O orelhão, eu conheço apenas um local em que eu já vi um orelhão funcionando, mas aqui em Feira mesmo, eu nunca vi um orelhão aqui em Feira. E principalmente funcionando, né? Eu nunca vi aqui em Feira, de quando eu estou aqui. Por quê? Porque esses aparelhos se tornaram obsoletos, porque a gente tem outros aparelhos que trazem muito mais facilidade para a gente, né? Computadores, a gente tem esse computador que a gente coloca em um local, né? Mas se utiliza muito mais hoje, os tablets, né? Chromebooks, se utiliza os notebook, né? Ultrabooks, por quê? Porque a gente pode levar para qualquer local, assim como a gente utiliza também o celular em qualquer local, né? E alguns artefatos vão se tornando ali obsoletos por terem outros artefatos tecnológicos melhores, que trazem maiores facilidades para a gente, né? Podemos citar, por exemplo, dois dispositivos eletrônicos que eram considerados muito avançados naquela época, né? Há apenas 20 anos e que hoje se mostram ainda mais sofisticados, né? Que é o caso do telefone celular, o telefone móvel e também do computador, né? Nossos computadores aí pessoais, né? Que conforme o tempo foi passando, foram ficando mais leves, né? Mais acessíveis aí e a gente pôde levar para outros locais. Hoje em dia, temos variações de computador pessoal, como é o caso do notebook, do ultrabook, né? Chromebook, que vocês receberam aí nas escolas de vocês, né? Tem esses Chromebooks para serem utilizados aí, que são mais leves, portáteis, a gente pode levar para qualquer lugar, né? E também são mais velozes, tem uma memória melhor, né? Um processador também melhor, que é mais rápido, né? Os telefones celulares contam hoje com serviços de internet, que antigamente não se tinha, né? Câmera fotográfica, antigamente os celulares não tinham câmera fotográfica, até filmadora digital a gente tem hoje, além de alguns outros dispositivos que poupam tempo, que seria gasto, por exemplo, se tivéssemos que efetuar uma ligação em via pública, quando a gente utilizava os antigos equipamentos, telefones públicos, né? Que eram os orelhões, né? E a gente comprava o cartãozinho, né? Com créditos ali, muitas vezes a gente estava falando, de repente, os créditos do cartão acabavam ali, e aí se encerrava a ligação. Essas ligações tinham que ser bem rápidas, né? Não dava muito tempo para a gente conversar, né? Através daqueles cartõezinhos. Hoje não. Hoje a gente utiliza, se a gente tiver internet, a gente nem precisa de crédito, né? Internet, em casa, a gente pode utilizar o celular e fazer ligação pelo WhatsApp, né? Ou a gente pode também, caso a pessoa não possa receber a ligação no momento, a gente pode gravar um áudio, e o áudio vai ficar ali no celular da pessoa para quando ela puder ouvir, né? Ela pode estar ouvindo, ou caso ela tenha dúvida em relação a alguma informação, ela pode ouvir várias vezes, né? Porque vai estar o quê? Ali gravado aquele áudio. Olha quantas facilidades a tecnologia trouxe para a gente, né? O que seria hoje da vida de vocês se a gente não tivesse a internet, se a gente não tivesse o celular, se a gente não tivesse os computadores, e a gente tivesse que utilizar os telefones públicos. Imagine aí, tivéssemos que fazer uma ligação, a gente tinha que se deslocar, muitas vezes, a locais que eram até distantes para poder fazer essa ligação. Ou, quando acontecia alguma coisa, né? E você não tinha um telefone em casa, né? Geralmente, pessoas que moravam distantes tinham que enviar cartas, né? E até chegar essa carta, por exemplo, um ente deus do livro, um ente querido tenha morrido, né? Até a pessoa saber dessa notícia trágica, triste, né? Ia ser bem complicado, né? E hoje já está tudo mais fácil. Até mesmo quando a gente precisa fazer uma ligação por celular, que não seja a ligação através da internet, seja uma ligação direta aí, que a gente precisa de crédito, né? um plano, a gente pode fazer isso em casa, né? Caso acabem aí os nossos créditos, a gente pode recarregar em casa, né? Porque hoje a gente já tem os aplicativos de banco já nos nossos celulares, ou até através da própria operadora, a gente consegue recarregar através do cartão de crédito aí os nossos celulares, né? Então, o avanço tecnológico trouxe inúmeras facilidades para a gente. O exemplo dado no início da aula em relação à irritação, né? A frustração da gente quando cai a energia ou então a queda de conexão de internet, ilustra a relação que há entre a experiência acelerada de tempo, né? De acesso rápido à internet também há uma expectativa aí frustrada que sempre é gerada pela falta imediata daquela facilidade, né? Uma vez que a internet traz inúmeras facilidades para a gente. A tecnologia pode continuar a ajudar as nossas vidas ou está a se tornar uma ameaça real para nós? O que vocês acham? Ela tende a estar ajudando a gente ou pode também se tornar uma ameaça? Poderemos manter o progresso científico sobre controle ou será que a tecnologia acabará por controlar nossas vidas? Vamos discutir hoje as vantagens e as desvantagens da tecnologia. Vamos lá às vantagens. Primeiro, o aumento de produção, né? Hoje a gente tem alguns equipamentos eletrônicos, né? Que vai fazer com que a produção ocorra de forma mais acelerada, né? Fora também a questão da organização dos nossos computadores. A gente pode ter acesso. Hoje a gente consegue, por exemplo, agendar para um hotel, né? através do computador, através da internet. Então, facilita até a vida das pessoas dos donos do hotel, né? Quem trabalha ali no hotel. Então, vai haver um aumento da produção. Diferente de você ter que esperar, né? Às vezes você liga, o telefone está ocupado, você não consegue reservar, e assim por diante. Facilmente acessível, né? A tecnologia hoje está mais acessível do que naquela época. Há o aumento das oportunidades de emprego também, porque temos os empregos que acontecem de forma aí online, né? O atendimento online. Melhor comunicação também, e mais rápida a comunicação. Há diferentes métodos de aprendizagem também em relação à tecnologia. Por exemplo, a gente pode assistir uma videoaula hoje, né? Vários tipos de videoaulas aí, através do YouTube, do canal do YouTube, né? Quando você, por exemplo, quer formatar o seu celular e você não sabe como fazer isso, você pode acessar uma videoaula ali falando como formatar o celular, né? Determinado tipo de celular. E aí, é um método de aprendizagem diferente, né? Fora também as aulas virtuais hoje, as aulas não presenciais que acontecem aí por meio dessa tecnologia. Poupa tempo também, né? Da gente, a gente quer saber, por exemplo, se um produto chegou em uma loja, a gente pode estar ligando, pode estar mandando lá na mensagem, não precisa necessariamente você ir até lá para saber se chegou ou não. Então, vai poupar o tempo também. Dá-nos mais acesso, acesso a mais informações. A gente vai ter muito mais informações se você quer pesquisar sobre, por exemplo, ah, eu quero saber o que são fake news. Então, nós vamos ter várias informações ali para que vocês possam pesquisar em diferentes fontes ali, né? e assim obter um aprendizado maior em relação àquela temática que vocês estão estudando. Dá-nos mais opções também de mobilidade. Pode tornar as coisas também mais baratas, porque o custo vai ser menor. É tanto que vocês podem observar quando a gente vai fazer uma compra na internet. Geralmente, na internet é mais barato do que na loja física. Por quê? Porque na loja física vão se pagar ali funcionários, né? Para poder separar o material, receber as pessoas ali, fazer a venda, né? Tem a questão da comissão deles também. E já no caso da compra virtual se diminui, né? A questão dos custos. Por isso que os produtos se tornam mais baratos. Inspira-nos a serem inovadores também, né? Porém, as tecnologias também trazem algumas desvantagens. como, por exemplo, a questão da privacidade. A gente não tem privacidade, né? É tanto que a gente vê até um site falando aí, um site não, perdão, uma propaganda de televisão falando sobre determinado banco, né? Onde a pessoa chega ah, eu sei o seu CPF, eu sou sua fã, eu sei o seu CPF, o seu número do seu cartão e tal. Por quê? Por conta dessa privacidade, né? Que a gente não tem. Fora também, tudo que você faz na sua vida, que tem ligação com a rede, como, por exemplo, o que está em diário oficial, no caso de funcionário público, igual eu, professora, né? A quantidade de concurso que você fez, que concurso você fez, a questão da pontuação, nas redes sociais nossas fotos, né? Informações pessoais que a gente às vezes passa ali nas redes sociais ou até mesmo em determinados sites aí. A questão da privacidade da gente, a gente não vai ter. A criação de vírus também é um dos perigos também da internet, né? que pode invadir ali e aí danificar alguns documentos da gente, né? A carência também nos postos de trabalho, porque, como eu falei para vocês, uma loja virtual, você não precisa ter funcionário, né? Ou muitos funcionários para poder manter aquela loja. Possibilidade de não funcionar corretamente, a tecnologia também é uma das desvantagens. imagina aí se a gente colocasse as notas de vocês apenas no computador e aí, de repente, o site lá, o site que a gente utiliza para poder lançar notas de vocês, de repente, não funciona mais. Tem uma pane lá e a gente não tem nenhum documento impresso. Olha só que problemão que a gente poderia estar trazendo aí para as nossas vidas, né? Cria também dependência. As crianças hoje não brincam mais, querem ficar o tempo todo nos celulares. Temos de ter leis em vigor que protejam aí as liberdades individuais. Reduz também o esforço humano, né? É um dos problemas aí que pode trazer também. Cria uma desconexão social justamente porque as pessoas ficam mais tempo ali nas redes do que interagindo com outras pessoas. Pode levar também a problemas de saúde por conta da dependência da tecnologia. Efeitos negativos no aquecimento global e nas alterações climáticas, uma vez que a gente está lidando com equipamentos tecnológicos que foram criados também para não funcionar durante muito tempo e aí a gente tem que ficar fazendo essa troca, né? E aí pode ser prejudicial ao meio ambiente porque por conta do descarte desse tipo de material, né? A desinformação também é uma desvantagem das tecnologias que são as fake news, né? As notícias se espalham muito rapidamente, né? Através da internet e aí pode gerar desinformação uma vez que muitas pessoas não buscam saber se se trata de uma notícia verídica, né? E acabam espalhando aquela informação gerando desinformação por se tratar de uma notícia falsa de uma fake news. Então, as tecnologias trazem de hoje, né? Trazem vantagens porque melhorou em relação à questão da inclusão, né? Pela natureza gratuita e universal a maioria dos conteúdos da internet proporcionam a inclusão digital sem precedentes por exemplo a gente utiliza o Google ali né? Para poder fazer pesquisa que é se você tiver a internet, né? Você obter aquela informação se torna gratuita, né? Contanto que você tenha dinheiro, né? Que aí vem a desvantagem, né? Em relação ao custo e acesso à tecnologia mas as informações né? Alguns aplicativos aí que temos na internet é gratuito, né? Porém a desvantagem é o custo, né? E o acesso A tecnologia é bastante importante em especial a internet onde essa importância se evidenciou ainda mais durante esse período de pandemia Pensei o quanto a internet nos ajudou, né? A manter o contato com pessoas que a gente infelizmente teve que manter essa distância portanto por conta do cuidado com o outro, né? Como é o caso dos nossos avós bisavós, né? Ou alguns parentes ou amigos da gente também que tinha algum tipo de comorbidade Você já imaginou como seria a nossa vida sem a internet? Como seria estar isolado nessa pandemia sem internet? Como você acredita que uma pessoa poderia se sentir? E a escola? Já pensou como nós passamos a depender da tecnologia nessa pandemia? Se não fosse a tecnologia como é que a gente iria continuar a estudar, né? Você consegue enumerar a quantidade de caminhos que buscamos aí aliados à tecnologia para que nós pudéssemos seguir em frente mesmo com a pandemia? Olha só Embora a internet ela tenha nos dados inúmeras vantagens ela também oferece alguns perigos para a gente entre os riscos oferecidos pela internet a gente destacou aqui alguns dos principais que os usuários podem encontrar nas redes, né? E uma dessas seria a falta de privacidade, né? Um exemplo clássico é dado por buscadores de internet sociais armazenando e comercializando seus dados de empresas de marketing, né? Que então usam as informações conforme a gente vai pesquisando ali e aí nas nossas redes sociais começam a aparecer um monte de informações daquela pesquisa que a gente fez por exemplo no Google, né? Ou em uma loja para poder procurar um objeto, né? Por conta dos algoritmos que vão sendo criados vão criando um perfil da gente A engenharia social e os golpes virtuais também um dos principais golpes da rede é chamado de phishing, né? Que é uma prática baseada no envio de e-mails por exemplo Ah, você ganhou um prêmio, né? Ou acesse a tal plataforma que você vai ganhar um curso, né? Você vai ganhar um determinado objeto um prêmio um prêmio essas mensagens de falsas premiações ou então também de ofertas, né? Que podem ser golpes, né? E para evitar esses golpes o primeiro e mais importante passo é ter cuidado com as mensagens recebidas e a gente não clicar nesses links, né? Que são compartilhados Os softwares maliciosos também que são os vírus, né? Que podem causar aí danos aos sistemas que podem roubar informações da gente ou excluir informações que são importantes para a gente e toque também dinheiros aí de vítimas, né? E monitorar a atividade de usuários Violação de dados também é outro problema que a gente vem enfrentando vazamento ou compartilhamento de informações que são aí confidenciais, né? E qualquer tipo de usuário pode estar sujeito a ameaça especialmente quando há essa fragilidade em relação às tecnologias e seguranças digitais que são empregadas aí no comportamento do usuário As fake news também que eu falei para vocês que no caso são as desinformações, né? O repasse de informações falsas, né? E também temos alguns perigos para as crianças como é o caso da exposição de conteúdos inadequados o assédio virtual o cyberbullying o assédio moral onde começa-se a criticar comportamentos ou então a questão física da criança ou também pode acontecer com o adolescente e o adulto o grume, né? Que adultos ganham a confiança de criança na internet e aí tendo por finalidade o abuso sexual marca um encontro e podem cometer ali um crime, né? E para a gente finalizar eu trouxe aqui um pequeno vídeo para vocês sobre não clique em qualquer link onde chega o meu primeiro computador é lindo agora a internet que sorte logo no meu primeiro acesso à internet em casa já ganhei um prêmio o que foi isso? não acredito já quebrei o computador novo e agora? e agora o que eu vou fazer? o que é você? calma garoto nós viemos te ajudar Seifa você precisa treinar mais sua pernizagem eu sei é licença você disse que vieram me ajudar mas quem são vocês? eu sou o Seifa e eu sou o Net nós somos defensores da internet estamos aqui para salvar a sua barra então, guri qual é o teu pró? Seifa olha o seu modo seja mais educado então, garoto nos diga bem direitinho o que aconteceu? e foi isso que aconteceu? agora eu não sei o que fazer ora, ora, guri você cometeu um erro básico ninguém pode confiar em todas as informações nem nas pessoas que estão conectadas na internet essa mão mancada você já escutou aquele ditado o Nesmole Grande que se eu te desconfia? aham pois bem na internet devemos ter bastante cuidado com as suas promessas além disso devemos ter cuidado ao baixar ativos na rede pois eles podem conter vírus e falando em vírus vamos agora resolver o seu problema eeeh pronto esse CD com antivírus deve resolver esse problema tudo certo caso resolvido yeeeh agora que está tudo ok vamos embora ah peraí antes de ir vocês vão ter que consertar o meu telhado é bom gente eu vou ficando por aqui um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula beijo e tchau 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 tchau